A CIDADE NO BRASIL Um dia, há muitos anos, há uns aninhos, e aí eu no metro do Porto, entre Matosinhos e a Trindade, que faço isso muitas vezes, e chega um rapazinho assim, bem vergonhado, todo vestido de ganga, já com a barba a querer ralhear, e dizem, você é que é o seu canário, não é? Sou, olha, sou muito admirador seu e do seu trabalho. E de repente, um dia destes, aparece-me na minha frente um homem, um homem formado, um grande músico, que queria uma grande salva de palmas para o Zé Luís, do violão agora. Aquele rapaz de verdade, um homem feito. O Jorge Gabriel da Praça da Alegria chama-lhe o Liga dos Campeões. A cantadeira e o cantador, escolham o vosso microfone. Primeiro as senhoras, que medem boa educação, Maria do Carmo de Sernan Seine, além de cantadeira, profanista, o meu estimado e querido amigo Américo Silva de Castro da Aire, muito defensor também das tradições das cantinhas ao desafio, e dão-me certeza interpretar-nos uma forma diferente de cantar ao desafio, de improvisar, que eles chamam fado, com voltinhas diferentes das nossas, e tenho a certeza que é esta riqueza que enriquece, a diferença, esta diversidade que enriquece os nossos cantantes ao desafio. Meninos, é o vosso tempo. 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 Meninos, é o vosso tempo a saber ver os seus membros, que é o vosso tempo. Responde para a cantadeira Diz o que tu queres de mim Responde para a cantadeira Diz o que tu queres de mim Desde o princípio ao fim Maria volta a avisar Ai, desde o princípio ao fim Maria volta a avisar E antes de chegar ao fim Tenho um abraço para te dar E tenho outro mais forte Para quem nos está a escutar Eu lá vou no meu vagar Para alegrar vossas almas Vós que estáis neste lugar Saia lá uma salva de palmas O que é de salva de palmas O que é de salva de palmas Que é de salva de palmas E agora não há um duvido Tem um pecado manguerido É isto o que nos faz falta Que é de salva de palmas E agora não há um duvido E agora não há um duvido Que é de salva de palmas E agora não há um duvido Dentro do meu coração E agora não há um duvido 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 Desde o princípio ao fim, eu sei a música de cor Desde o princípio ao fim, eu sei a música de cor E gostava mais de ti, olha se fosses melhor É certo, tu até és bonita, mas não me leves a mal Mas tenho medo de ti, que tens muito carnal Cala-te meu animal, já estás a levar, favor, cala-te meu animal Já estás a levar, favor, e eu reparei que veste medo Quando olhaste para o meu corpo, reparei que veste medo Quando olhaste para o meu corpo, porque tu tens um bichinho Que esse rei já está morto Isto pode dar pó torto Isto pode dar pó torto É verdade, tu vens querer Então eu tenho um bichinho Que eu sei que tu podias ver Que eu sei que tens um lugar Onde eu devia me ver Mas olha, vou-te dizer Eu já vi muita tamanca Tu podes ter uma doença Já vi que és meia manca Sou correnta e muito senca E mais do aquilo que sou Sou correnta e muito franca E mais do aquilo que sou Mas espera aquilo que eu quero E a cantadeira não mancou Olha-me lá, meu amigo Mostra o que é que faz falta Uma é que se canta o fardo Nos lados da beira alta Uma é que se canta o fardo Nos lados da beira alta Nos lados da beira alta Também há agricultura E há coisas que fazem falta E riquezem a cultura Olhai os meus parabéns Digo isto com carinho A toa por organização E assim me dou ao caminho E Maria com carinho Olha-lhe eu vou-te beijar E quando for no caminho Nós lá vamos conversar Vais fazer mais uma cantiga Eu depois vou-te beijar Eu não te queria deixar Mas tenho que me ir embora Eu não te queria deixar Mas tenho que ir embora Mas tenho que vir embora Há mais colegas para cantar E já está a próxima hora Para todos os nossos colegas E para todos os nossos colegas Um abraço eu quero deixar E agora para o canarito E agora para o canarito Deita e esta o leste o ar É lindo este lugar É verdade que eu bem vejo Para o canarito Para o Douro Litoral E também para o Alentejo Um abraço para os Açores Que eu gosto da brincadeira E deixo outro para o Minho E deixo outro para a Marreira Oh malta que me escutais Alegreiros quantos são Que eu hei de levar Viana Dentro do meu coração E peço uma salva de palmas E até outra ocasião Muito obrigado Muito obrigado É um prazer estar aqui E ainda para mais Com gente fantástica do Pumbo Rocha Obrigado Canário Obrigado a toda esta gente maravilhosa Que canta, que toca E que escuta e que ouve Muito obrigado a todos